Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Cerca de 190 passageiros, incluindo mais de uma centena de professores, chegaram a Dili num voo charter de Lisboa operado pela companhia-área Euro Atlantic Arrays. Mário Alvin, que pilotou o avião, diz que além de 188 passageiros, o avião transportou cerca de 3 mil quilos de carga, incluindo medicamentos, livros e roupa. O Boeim 767, que partiu de Lisboa ao início da madrugada de domingo, aterrou em Dili cerca das 6h30 de segunda-feira, hora local. A carga a bordo inclui medicamentos fornecidos pelo grupo português Farm Guest, que tem um contrato com a SAMES, a farmácia central do governo timorense. Viazaram também até Timor-Leste cerca de 500 quilos de livros e de roupa, no âmbito de duas ofertas. O seu transporte foi feito de forma gratuita pela Euro Atlantic. Os cerca de 900 livros de fichas de português foram oferecidos pela editora Arial e vão agora ser distribuídos por um dos seus autores, Ricardo Antunes, residente em Timor-Leste. Também por vários projetos de reforço da língua portuguesa, incluindo a Fundação Quesadip, a Abbott, o projeto Por Timor, um gesto, uma dádiva e várias escolas públicas timorenses. Chegaram igualmente a Dili mais de 1.600 peças de roupa para crianças costuradas por voluntários em Portugal e oferecidas pelo projeto Dress and Girl Portugal. O voo da Euro Atlantic regressa na terça-feira a Lisboa, com cerca de 36 passageiros, fazendo escalas técnicas em Kuala Lumpur e no Dubai. As operações da Euro Atlantic têm servido para colmatar o isolamento de Timor-Leste em termos de ligações comerciais aéreas que a exceção de voos para a Austrália está fechado a voos comerciais há um ano. No Brasil, apoiantes de Zair Bolsonaro protestaram nas principais cidades do país contra as medidas restritivas impostas pelos governos regionais para travar a pandemia. As manifestações foram convocadas nas redes sociais pelos apoiantes de Bolsonaro. A que concentrou mais pessoas foi em São Paulo, que reuniu cerca de mil pessoas e uma grande caravana de veículos. Os participantes, na sua maioria sem máscaras, protestaram contra as medidas de distanciamento social que têm sido aplicadas pelos diferentes governos regionais e municipais. Estas medidas visam tentar travar a propagação da Covid-19 numa altura em que o Brasil vive o pior momento da pandemia. Os governos regionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e outros impuseram medidas como obrigação de recolher noturno, proibição de eventos com aglomerações e encerramento de comércio. Numa altura em que os hospitais estão à beira do colapso por falta de unidades de cuidados intensivos. As medidas têm sido critidas por Bolsonaro, desde o início da pandemia, que têm desvalorizado a gravidade da Covid-19 ao defender o uso de medicamentos contra a Covid-19 sem autorização médica, além de colocar em dúvida a eficácia e segurança das vacinas. O chefe do Estado alega que as medidas restritivas provocam o encerramento das empresas e zeram desemprego e que, por isso, podem causar fome e mortes. Alguns dos manifestantes aproveitaram as manifestações para defender uma intervenção militar no Brasil que aumente os poderes de Bolsonaro e destitua os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. Também se ouviram gritos e cânticos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou ao palco político esta semana. O seu aparecimento surge após a decisão do Supremo de anular as condenações por alegada corrupção. O líder socialista tem sido um duro crítico da gestão de Bolsonaro sobre a pandemia e se admitiu que poderá defrontá-lo nas urnas no próximo ano. Em Portugal, o arrendamento tradicional está a ser utilizado por vários proprietários de alusamentos locais em ilhas do Porto como alternativa ao turismo. Pretende-se contrariar a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Com a falta de turistas e a pontual proibição de circulação entre concelhos em Portugal, as ilhas do Porto estão a voltar ao vazio do costume. O arrendamento tradicional é o que sobra destes antigos bairros operários que durante a explosão do turismo pré-2020 e pandemia enchiam-se de inquilinos de todo o mundo, incluindo outras cidades portuguesas. As pessoas, conforme foram morrendo, as casas começaram a ficar vazias. Até que alguém veio, comprou isto, renovou isto. É alojamento local para turistas e isto no verão tem um bocado de movimento de turistas. Agora, com esta coisa da pandemia, a coisa é o que se vê. Na Ilha da Glória até o Gato era a atração turística. Com a Covid-19, as casas de alojamento local chegaram a albergar profissionais de saúde que temiam pela contaminação das respectivas famílias. Nunca pensei estar há tanto tempo aqui no bairro. Nós disponibilizámos de uma forma gratuita para médicos, enfermeiros, socorristas. Então a ilha esteve ocupada nesse sentido, num sentido voluntarioso, mas num sentido humanitário e patriótico. Foi esse sempre o nosso objetivo também com a conversão desta ilha, foi de manter as características. Depois o país foi fechando, isto foi abrindo, mas o turismo desapareceu. Maioritariamente nossos turistas são estrangeiros e as fronteiras fechando nós não tivemos clientes. Quem apostou no alojamento local já soubeu lá para 2022 a retoma do negócio nos níveis anteriores à crise mundial da Covid-19. Até setembro vamos aguentar. Temos essa previsão, mas depois de setembro acho que já não conseguimos aguentar mais e teremos que passar para os estudantes ou o arrendamento tradicional. Na ilha dos castelos não há gatos e isso nota-se. Anda cá rápido. A minha ilha, no meu tempo de criança e já depois casada, era uma família, os vizinhos eram uma família. Agora dá-me-nos todos bem, mas essa coisa de família, isso acabou. Quem aqui vive lamenta a perda do ambiente familiar, mas vê também com espanto os preços a que chega o arrendamento das casas das ilhas vizinhas. Agora o senhor comprou a Luga, mas acho que quer 500 euros cada casa. Num dos centros do que se chamava Movida Portoense, há casas em ilhas com portas e janelas escancaradas. Se outrora o excesso de ruído era motivo para queixas, agora entende-se que talvez não seja pior um travão ao turismo desenfriado. Isto tinha muito mais movimento porque as casas existentes aqui foram compradas e a maior parte são alojamento local. Por isso que isto se tornou um sossego a nível da baixa e do movimento e de um turismo desenfriado. E isso não haja dúvida. Em 2015, um levantamento feito pela Câmara do Porto identificou mais de 10 mil pessoas a viver em quase mil ilhas na cidade, muitas delas em más condições. A explosão do turismo sucedido da pandemia parece tê-las renovado, só para ficarem vazias e à espera de novos inquilinos temporários. Em Portugal, os comerciantes de Benfica acordam para um novo desconfinamento. Cabeleireiros e empresários da cafeteria perspectivam melhores dias depois de dois meses sem faturação. Depois de dois meses sem o poderem fazer, esta segunda-feira os portugueses voltaram a beber um café na rua. Em Benfica, alguns comerciantes voltaram a abrir portas, como foi o caso dos cabeleireiros, manicures, livrarias, comércio automóvel, mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos. O ambiente nas ruas parece retirado de um tempo passado, em que só o uso da máscara provoca estranheza. Olha, é uma luz no fundo do túnel, até que enfim, dois meses é muito tempo. A gente ainda não tinha recuperado depois do março do ano passado, mal tínhamos recomeçado e agora isto foi um balde de água gelada, isso foi do eu e muitos de nós de certeza não vão aguentar. Dois meses terríveis, dois meses para terríveis, terríveis, terríveis para pronto. Mas pronto, há um resto de esperança como hoje para começar, vamos a ver. Temos de ter fé em Deus para que isto vai passar. Não sabe quando, um dia, mas olha. É um dia excelente. Já está lá de espera? Principalmente para nós, sim. Para quem está parado há dois meses e com contas para pagar, vou começar a ganhar dinheiro excelente. Também os clientes não esconderam a felicidade de regressarem a algumas rotinas. Já tomei café, já tomei dois cafés, até um em cada pastelaria. Aqui por acaso não tomei, mas já tomei, noutras pastelarias. Esta redução da vida, para quem é mais velho, são anos e meses que se tiram. Não se tem a mesma vontade de desconfinamento que os mais novos têm. A nós sentimos que nos roubaram um ano de vida. Até porque era uma tristeza mesmo quem viesse dar assim um passeiozinho, olhar à volta e ver tudo fechado e não ver ninguém. Era muito complicado. Foi muito complicado. Foi a semana passada que o governo anunciou as medidas de desconfinamento, que vão vigorar entre 15 de março e 3 de maio, um processo gradual e que será sujeito à apreciação quinzenal. Mesmo assim, o primeiro-ministro António Costa relembrou que esta primeira fase deste plano de reabertura não é sinónimo de sair e fazer tudo e fez questão de frisar que na Páscoa se mantém o dever geral de recolhimento. Em Portugal, à porta da Escola Básica Joaquim Nicolau de Almeida, em Vila Nova de Gaia, prepara-se a uma retoma das aprendizagens que serão sem pressas. À porta da Escola Básica Joaquim Nicolau de Almeida, pais e alunos preparam-se para a retoma do ensino tradicional. Para os encarregados de educação, este é um momento de alívio, até porque o ensino à distância pode refletir-se de forma negativa no aproveitamento escolar e na socialização das crianças. É muito complicado ter os miúdos em casa em aulas online, não é? É muito complicado. Embora eu estivesse sempre a trabalhar, porque tenho uma filha mais velha que ficava com ele, mas há alguns dias ela tinha aulas também da faculdade e eu tinha que conjugar e ficar em casa. É diferente, estando presencialmente as coisas, o acompanhamento é diferente. Foram dias um bocado difíceis de estar com os amigos e com esta retoma é mais agradável até mesmo para ele, porque é mais fácil de ultrapassar os dias. Ao mesmo tempo fico feliz por ele, principalmente pelos miúdos, porque estavam a precisar, para além da importância do ensino presencial, a convivência, o estar com os amigos, fazia muita falta. Já eram quase dois meses em casa e começava a fazer-lhes muita falta. Também para os professores, este primeiro passo rumo à normalidade facilita o trabalho, que passa muito por manter os alunos focados, algo muito mais complicado com as aulas à distância. O principal desafio era tê-los sempre muito motivados, além de concentrados, sempre muito motivados. Portanto, eu tentei arranjar sempre estratégias muito visuais, muito apelativas a nível de imagem e passou muito por aí. Tanto os alunos como os professores estão todos super felizes, porque estamos todos, não é? O regresso ao presencial é sempre o que nós queremos. Os pais foram também incansáveis, obviamente, e sempre ajudaram imenso, até porque são faixas etárias muito pequeninas, em que é necessário muita ajuda em casa dos pais, que é uma sobrecarga realmente também para os pais. E sabemos perfeitamente que também muito felizes estarão os pais com o regresso dos seus filhos às escolas. A direção entende que o regresso dos alunos do primeiro ciclo está já a ser muito positivo. Nos próximos dias arranca o processo de testagem à Covid-19 aos 34 professores e auxiliares do agrupamento de escolas. O presidente moçambicano, Filipe Niusi, apontou a eliminação do terrorismo em Cabo Delegado como a principal missão do novo chefe do Estado, o maior general das Forças Armadas. A missão das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é eliminar todo o tipo de ameaças à nossa soberania, incluindo o terrorismo e os seus mentores que não devem ter sossego e devem se arrepender de ter ousado atacar o nosso país. Não vamos tolerar o grupo do Inhongo. O Mariano Inhongo deve sair porque não vamos permitir continuar a perturbar o normal curso do país. Continuem a liderar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique nas missões combativas, de modo a acelerar a restauração do ambiente de paz e tranquilidade das populações em todos os espaços territoriais e marítimos nacionais. A Polícia Judiciária de Portugal aprendeu 806 quilos de cocaína escondida em isoladores sísmicos idênticos aos utilizados na construção de pontas. Deteve dois homens numa operação em colaboração com a Polícia Espanhola. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que a droga estava dissimulada em 12 isoladores sísmicos. Tinham sido transportados por via marítima até um porto nacional. Sobre os dois homens detidos, recaem fortes suspeitos de integrarem uma organização criminosa com ligações a vários países. São suspeitos de se dedicarem à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu. A Operação Sismo decorreu de uma investigação iniciada de forma coordenada em Portugal e em Espanha em meados de 2020. No âmbito desta investigação, o Cuerpo Nacional da Polícia já tinha detido em território espanhol dois homens e identificado uma mulher. São fortemente suspeitos de integrarem a mesma organização, além de ter igualmente apreendido uma elevada quantidade de cocaína. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que a forma como a droga vinha dissimulada tornou extremamente difícil a sua deteção. Para se proceder à remoção da cocaína do interior das peças de enzenaria, foi necessário recorrer à maquinaria pesada de corte. Na operação, esteve envolvida a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em articulação com o Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha. As diligências realizadas em território nacional contaram com o apoio da autoridade tributária e aduaneira. O secretário-geral do Partido Comunista Português, Zerónimo de Souza, defendiu que o confinamento é a exceção e não a solução, alertou para os perigos sociais de prolongar os estados de emergência. Nós temos como opinião que o confinamento é a exceção, não é a solução. Todos sabemos isso. E por isso mesmo é que no sentido das medidas que são necessárias, aliás, o governo anunciou ontem algumas que resultaram da persistência do PCP no quadro do Orçamento de Estado para 2021, conseguir em relação às rendas, conseguir responder a setores que trabalham mas não têm a quem vender porque esses setores também estão encerrados, ter esta dimensão larga de consideração, de consideração clara, que não é incompatível essa proteção social com a justiça social. E, portanto, nós consideramos que nesse plano da proteção social há uma questão fundamental, que é a questão das vacinas. Nós podemos estar aqui a discutir tudo e mais alguma coisa. Toda a gente está de acordo que é preciso a vacinação. Mas depois sabemos onde é que estão as vacinas, perguntamos onde é que estão as vacinas. É preciso mais testagem, testagem em massa para identificar os surtos de infecção. Mas onde é que estão os testes? Creio que isto é um problema sério que tem de ser considerado de uma forma global e não do confinamento, pelo confinamento, não de repetir, repetir, repetir o estado de emergência com todas as consequências que isso está a ter neste momento no plano social e para a infestação. Não estamos contra porque consideramos que dizer que há estado de emergência, aplicar as medidas de confinamento de per si e colocar, tanto à margem, aquilo que inquieta milhões de portugueses. Estou a falar do direito ao trabalho, estou a falar do salário, estou a falar de direitos individuais e coletivos. Eu acho que temos um erro estratégico porque o país, mais cedo ou mais tarde, vai entrar no ritmo certo, mas não permitam que as sequelas se transformem numa consequência irreversível para quem trabalha ou quem trabalhou. Em Moçambique, garimpeiros trabalham em Fenda Manica. Nesta cidade há um mercado do ouro legal do conhecimento das autoridades, mas há garimpeiros que preferem fugir ao radar dos fiscais e vendem-no a estrangeiros. O instinto de garimpeiro diz que é aqui que está o ouro. A atividade é arriscada. As mortes sucedem-se no garimpo ilegal em Moçambique. 30 mortes conhecidas nos últimos 12 meses e outras nem chegarão às estatísticas. A maioria diz que arrisca para sustentar a família. Esta é a estação das chuvas. O risco de ficar preso num desabamento é ainda maior. Sim, assisti muitos jefes dentro. Ei, não se conta. Várias vezes já houve mortos. Sim, sim. E amigos? Amigos. As próximas pessoas que trabalhavam em Fenda Manica. Sim, amigos. Outros que eu fomos chamar que são encarregados de jovem, né? Sim, sim. Costumam se ver corregas a sofrer também. No mesmo sítio, mas não tenho como se levar coragem de ficar em casa, que eu não tenho como de fazer para sustentar a família. É por isso que eu estou a se descartar também, porque é a forma de viver. Aqui estava sem cavar de ouro, mas já não estava sem cavar de ouro. Já acabou aí no chão ouro. Já não tem. Nélite Luís, 15 anos. Anda desde a infância, no meio do garimpo. Eu comecei em 2010. Então, em 2010, o meu tio disse, vamos trabalhar. Então, estou a ver ajudar e trabalhar para até dar-me dinheiro. Sim. O risco espreita. A morte mais recente aconteceu há poucos dias na busca pelo ouro. O Estado tem tentado pôr ordem na mineração descontrolada. Alguns garimpeiros criaram cooperativas. Aqui temos vantagens. A vantagem é que aqui estamos associados. Estamos a trabalhar livre. Estamos a tirar impostos, pagar impostos. Daí, a nossa produção, estamos vendendo nas elogias. E aí temos vantagens, porque não há alguém que vai nos perseguir atrás, a procura do nosso ouro. Estamos organizados. É raro ver mulheres no garimpo, mas, nesta cooperativa, algumas arriscam, consoante as épocas. Como agora estamos trabalhando individualmente em grupos, em 10 pessoas, 10 pessoas, por semana, nos 10 pessoas, estamos a fazer 20 a 25 gramas. Sim. Por enquanto, quando estivemos bem organizados, por semana, tínhamos que sair com 800 gramas por semana. Haja maquinaria e todos ganham. Resta saber de onde virá a segurança. Trabalhar para a segurança, com esse chuve, deve-se ver o sítio, da forma que eu expliquei naquele tempo, que deve-se ver o sítio, onde o sítio que já foi coavado e não pode repetir mais para ir entrar nessa golva. Só pode procurar abrir outro sítio, pelo menos para entrar, para conseguir evitar os problemas. E chegar ao fim de cada dia é uma vitória. O secular complexo industrial salineiro de Pedra de Lume, Ilha Cabo Verdeana do Sal, ainda ouse produz sal para exportação, mas já está de olho expostos numa classificação como patrimônio da UNESCO. As salinas de Pedra de Lume, na Ilha Cabo Verdeana do Sal, são descritas como um lugar único no mundo, formadas na cratera de um vulcão extinto e localizadas a 39 metros acima do nível do mar. Desde 2003 que estas salinas foram classificadas como paisagem nacional protegida e desde 2014 como património natural, histórico e cultural de Cabo Verde. Mas agora, os olhos estão postos numa classificação como património mundial da UNESCO. As salinas de Pedra de Lume é a coisa única no mundo. Não há no mundo nenhuma salina dentro de uma cartela de um vulcão. É algo espetacular. É algo que, como eu disse, não há no mundo. Inclusive, eu penso que a salina de Pedra de Lume tem todas as condições para ser um elemento reconhecido pela UNESCO. Já temos a cidade velha como património da humanidade, temos a morna e agora há outras coisas mais que o Ministério da Cultura, cada um ao seu tempo. Penso que vamos ter vários elementos de Cabo Verde inscritos na UNESCO. O português Mário Silva, a viver em Leiria, é um dos turistas que frequenta as salinas, mas admite ter pena de não ver melhorias no espaço. Eu vim cá uma vez e eu pessoas aqui da terra que me disseram que estas salinas que eram boas, eu por acaso experimentei, vim por uma semana, fiquei duas. Este é muito bem, que sou um homem que sofre um bocadinho de romantismo, que andei muitos anos em França, é bem e frio e acho-me bem. Agora vim por uma semana, vou estar há três semanas. Acho que desde há dez anos para cá que não vejo nada de melhorias, não devia haver para o turismo bem aqui, que é, ao meu ver, que haviam de aqui fazer mais investimentos, que é o que necessita, ao meu ver. O governo Cabo Verdeana assumiu em setembro que o restauro do complexo industrial e patrimonial das salinas de Pedra de Lume é uma obra prioritária para o pós-pandemia da Covid-19. Aquilo está mais que para as pessoas apreciarem aquela beleza e para tomar aquele bem salutar, que é muito bom, muito bom para a saúde, bem aí naquelas águas salgadas. Agora, esse elemento histórico vai complementar o projeto de Pedra de Lume, que além da componente de turismo de saúde, também vamos ter a questão do turismo de história. O projeto para aquele local está concluído e a intervenção, que durará nove meses, prevê um investimento de 650 mil euros. Em Portugal, a Mineralia quer retomar a extração de Wolframio nas minas da Borralha, mas essa iniciativa ainda é apoiada e contestada. Cerca de duas mil pessoas chegaram a trabalhar nas minas de Wolframio da Borralha. Estão imortalizadas no centro interpretativo da freguesia de Salto, não longe das ruínas de um passado de exploração mineira que arrancou no início do século XX. Esta localidade nasceu pelas minas, porque aqui não havia absolutamente nada. É uma tristeza em todo lado. Quando começa a decadência e a sair onde um, amanhã outro e tal, ainda onde se reflete. E se alguém reflete isso, sou eu que nasci aqui e nasci num período de auge. Fechada em 1986, a mina deixou por desenterrar filões de Wolframio, Estenho e outros metais que a empresa Mineralia pretende voltar a explorar. A população local está dividida entre acolher novos postos de trabalho que devolvam a região à sua glória passada e os danos ambientais e quebra de qualidade de vida que o regresso à atividade das minas pode causar. Parabéns-me pôr à porta, numa cratera, onde vão fazer explodir 720 quilos de dinamite todos os dias, boteram a balcismo todos os dias na minha casa. Para já ainda vive aqui gente, mas eles esquecem-se completamente disso. Isto não tem nada a ver, eu não estou a queixada política, não. Estou contra porque vivo aqui desde os meus três anos de idade, os meus pais investiram todas as economias que tinham aqui e portanto eu estou aqui para proteger o património deles que é meu. Eu sou contra as minas. Se há quem esteja contra o reativar das minas devido à potencial agressividade da exploração que vem com a maquineria moderna, há quem o defenda precisamente porque há hoje novos métodos e regulamentos para a extração do minério. Eu como presidente da junta e acho que a maior parte da população de Salto pensa um bocado como eu estou a pensar, acho que o retomar da exploração pode ser algo de importante para a freguesia. Pode criar alguns postos de trabalho, que vai criar, pode desenvolver o comércio e toda a atividade económica aqui à volta das minas da borralha. Esta exploração será mais agressiva ainda do que aquilo que era antigamente. Nós estamos a falar desta aldeia mineira que foi uma exploração feita em galeria com mão de obra humana. os mineiros utilizavam picaretas para ser mais específica e esta nova mina será completamente diferente. Será feita com máquinas, será feita com explosivos de outra dimensão que provocará também estragos a outra dimensão. Também estamos atentos a isso e vamos estar atentos para que não venha criar problemas às águas do nosso rio, como antigamente criavam porque havia um bocado descuido, mas eu penso que agora com o governo, a comunidade europeia, que não vai deixar fazer isso. E se for com regras e com segurança, não temos nada contra. Olhando aqui, acho que tudo que fosse emprego é bom. Quem trabalhou nas minas, no auge do seu funcionamento, recorda as condições difíceis em que operava, por vezes a centenas de metros de profundidade. Eu, infelizmente, comecei nos 30, aos 60, aos 80, aos 110 e aos 160 e depois dos 160 já havia uma abaixada com quase 50 metros até os 210. Mas era sempre muito perigoso fazer as seminés, como eu cheguei a fazer. As seminés, aquilo, ficavam a madeira toda entrancada no meio dos buracos que iam para cima, mas a gente a chegar lá e aquilo que é ir, é muito difícil, tenho a certeza que muitos, só há um dia, como alguns só lá foram um dia, não voltaram lá. Mas não é por isso que se vê o regresso do trabalho à freguesia com maus olhos. Era bom que abri-se, sim, que abri-se porque aquele alto todo, para ali fora, está todo por explorar e era bom que aquilo começasse a trabalhar, na minha maneira de ver. As minas da borralha foram particularmente produtivas durante a Segunda Guerra Mundial. O Volfrémio era usado para o fabrico de armamento e equipamento militar e a ditadura de Salazar decidiu que Portugal seria neutro e aproveitou para vender a matéria-prima aos dois lados do conflito. Com a criação de novas ligas metálicas e plásticos, o Volfrémio viu a sua cotação descer a pique, mas nem por isso deixou de ser valioso. A Mineralia, Minas, Geotecnia e Construções Limitada confirmou à Luz, entretanto, que já recriou à Direção-Geral de Energia e Geologia a celebração de um contrato de concessão para a exploração de Volfrémio, Estenho e Molibdênio, numa área de 2.409 hectares. Apesar das queixas ambientais do movimento Não às Minas, a empresa prevê investir mais de 10 milhões de euros e criar 50 empregos diretos. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto